você tava descrevendo meião short, eu achei que você ia descrever o Camacho que você ia até elogiar o Camacho e falar que você queria ir de volta no Corinthians, mas aí não tem como Marcelo Becker, porque o Camacho já está no Santos, rescisão contratual de Camacho com o Corinthians é oficializada foi uma informação na verdade já confirmada ou sinalizada, finzinho do redação do meu Timão de ontem, já tinha sido publicada no site do meu Timão a foto do Camacho treinando no dia de ontem já lá no CT do Santos, no CT Rei Pelé na Baixada Santista, então o Camacho já está lá em Santos, se o Vitinho abaixar essa nota, vou até pedir pra ele fazer por favor, no pezinho ali na parte de baixo, já tem o anúncio do Santos, olha aí bem-vindo Camacho, o volante de 31 anos assinou o contrato definitivo com o Peixe, definitivo, então não é nada de empréstimo hein rapaziada, até o dia 31 de dezembro de 2022, que era até quando ia o contrato dele com o Corinthians o atleta é o quinto reforço do Santos pra temporada de 2021, vai pra cima deles vai lá Camacho, vai que é sua 31 anos, jogador do Santos, contratado o Mano Brau ficou bravo né com o Camacho, vocês também ficariam? chegou com moral hein, que isso que medo, que medo você chegar no lugar e o Mano Brau não gostar que você chegou né cara eu já estaria não sei não se vai continuar ainda bem que foi definitivo aí não tem volta eu li aqueles comentários do Mano Brau o Camacho sabe escutando aquela batidinha dos racionais assim parece mentalmente sabe mas enfim eu vou falar rapidinho do Camacho então até dezembro de 2022 de 2022 assim de forma direta o Camacho nunca foi vagabundo no Corinthians jogava bem ou não jogava bem é outra história mas então eu desejo boa sorte pra ele na carreira dele porque ele sempre deu sempre que teve oportunidade sempre que esteve em campo sempre deu tudo que poderia dar pro Corinthians se o tudo dele é pouco pra nós é outro assunto mas ele sempre deixou tudo nunca foi preguiçoso a gente não tem notícia de faltar treino de não ser bom de grupo sempre trabalhou quando foi titular que o Thiago Nunes trabalhou aí perdeu lugar no time e continuou trabalhando sempre que entrou correu o problema pode ser técnico e aí não é culpa dele mas ele sempre honrou a camisa do Corinthians honrou o Becker jogando muito sendo um meio campista espetacular não mas ele teve respeito com a camisa do Corinthians e isso a gente tem que elogiar porque alguns não tem então pelo menos ele teve isso boa sorte na sequência vai lá fazer sua vida fora do timão muito obrigado por nada é isso poético bonito educado palavras fortes e agora Pedro Henrique poderá repercutir os comentários de Mano Brown concorda com Mano Brown se você fosse santista PH seria essa a sua reação ô Vitinho Vitinho entra e faz a trilhazinha lá aquele back do Racionais por favor Vitinho passa aí eu vou botar o Vitinho na tela lê igual o Mano Brown aí PH tira o nós não mano é eu como eu falei se o Mano Brown chega assim eu não vou pro lugar entre o sucesso e a lama dinheiro problemas invejas luxo fama nego drama cabelo crespo a pele escura a ferida a chaga a procura da cura excelente Vitinho aula muito bom bom cara o Mano Brown dá fiel né o Vitinho cara eu entendo o Mano Brown de verdade eu entendo acho que o Camacho por mais que assim né se eu fosse santista do que me apegar ele jogou bem com o Diniz eu acho que o auge do Camacho na carreira foi com o Diniz no Aldax até por isso que foi pro Corinthians mas eu acho que foi só isso que você consegue se apegar ele no Corinthians não vinha jogando bem já há um tempo eu até falei na live que eu acho que até seria útil como reserva nesse lembro do Corinthians mas assim eu não consigo ficar nervoso ou tentar segurar ele sabe eu acho que dá espaço pra gente da base que pode ser mais útil pro Corinthians no futuro e assim como o Becker falou é o cara que sempre se entregou o Corinthians é bom lembrar que em 2017 ele teve uma fase razoável pra boa vai até pra quem não lembra tinha muita gente que pedia ele como titular no lugar do Michael no final da reta do Brasileirão em 2017 ele até titular contra o Palmeiras naquele jogo lá do 3x2 ele tava numa fase boa acho que foi dava pra considerar como o décimo segundo jogador o décimo terceiro ele o Marquinhos Gabriel naquele elenco mas assim fora isso depois daqueles dois, três meses bons ele nunca jogou bem nunca conseguiu ter uma sequência ele sempre tinha alguns jogos bons razoáveis pra bons mas logo tinha uma sequência de um jogo muito ruim e aí é difícil ter paciência com o cara mas boa sorte é um cara que nunca como disse o Becker esteve de sacanagem o Mano Brown não vai ficar com raiva dele de ele não correr o Camacho corre o problema às vezes é técnico mas enfim mas se o Mano Brown não gostou não vou ser eu que vou dizer pra ele gostar tá tudo certo mano tá é tchau tchau tchau